FANTASMAS, ESPECTROS, OU SIMPLES CRIAÇÕES NA NOSSA MENTE Meu nome é Sebastião Moncaio e vamos investigar as últimas novidades em torno do mistério de dois fantasmas e das casas que assombram. Nossa primeira escala será em Águas de Bussô, balneário localizado em Alicante, no sul da Espanha. Construído em 1903, este castelo foi um hospital para crianças tuberculosas. Por trás de suas paredes está o nosso primeiro enigma. Através das gerações, os habitantes deste lugar se encarregaram de manter viva a lenda da mulher de branco. Acredita-se que a mulher de branco aparece entre as paredes. É a lenda de uma mulher com uma espécie de manto branco que se eleva do chão e flutua no ar. Desde que surgiu, a lenda foi alimentada por muitas pessoas. Copérnico Garcia dirige o grupo de pesquisas paranormais Unipa. Desde 2004, a Unipa e outras organizações semelhantes se dedicam a caçar fantasmas na Espanha. Eles coletam evidências por gravações de áudio, que chamam de psicofonia. As psicofonias são vozes facilmente reconhecíveis dentro do que se chama de nível branco, que é o ruído básico da gravação. E não se precisa filtrar, é muito simples, é só escutar. A Unipa passou mais de um ano gravando psicofonias no castelo abandonado. O acesso à propriedade é proibido. Mas isso não impede Copérnico e seus companheiros, que estão determinados a continuar procurando provas. Bom, chegamos aqui a águas de Bussot. E ao contrário de outras vezes, quando havia vigilância, hoje parece que não tem nada. Então vamos poder entrar. Eles querem gravar gritos, murmúrios e vozes que possam ser atribuídos ao fantasma da Mulher de Branco. Maggie! Maggie, olha só isso! Ah, p*** de Deus! O que é isso? Não dá pra saber. Escuta! Escuta! Eu tô ouvindo passos. Gravamos porque não era normal. Ouvimos uma porta batendo. O lugar não tinha mais portas, mas todos nós ouvimos. E continuamos gravando. O aparelho não engana. Então vamos ter um testemunho fidedigno de que tinha alguma coisa acontecendo ou não. estávamos num dos túneis e em determinado momento aparece uma voz que não é de nenhum de nós. É uma voz de mulher e não dá pra entender direito. É como um grito ao fundo, duas vozes em uníssono. Uma voz que não entendemos porque tá muito acelerada e outra ao fundo, que é como um grito, um lamento, um choro. Éramos quatro pessoas, quatro homens. E a voz que ouvíamos era de mulher. Então não podia ser normal. É algo que não é muito normal. Na Universidade do Chile, o engenheiro de som Francisco Miranda usa um software especializado para analisar a amostra de áudio gravada no castelo de Alicante. É difícil saber com precisão se é uma pessoa. São psicofonias breves demais para serem emitidas por uma pessoa, ou seja, para serem sons criados pelo ar sendo expelidos dos pulmões. excitado por um aire que proviene dos pulmões, hein? Acho pouco provável que seja uma pessoa. Mas, além do grupo Unipa, outros pesquisadores espanhóis querem provar que o castelo tem atividade de origem paranormal. Pedro Amorós é um dos investigadores de parapsicologia mais conhecidos da Espanha. Em 1995, fundou a Sociedade Espanhola de Investigações Parapsicológicas, SEIP. Sete anos depois, Amorós começou suas próprias pesquisas no castelo de Alicante. Sabemos que não se cria nem se destrói a energia. Ela só se transforma. Eu, pessoalmente, acredito que o mundo dos fantasmas pode ter origem num mundo energético. A SEIP usa fotografia fixa para documentar suas investigações. Minha maneira de trabalhar é tentando sempre captar qualquer coisa que esteja na faixa ultravioleta que nós não conseguimos ver, mas tanto as câmeras de vídeo como as câmeras digitais ou com filme conseguem. Em 2002, a SEIP começou a fotografar o castelo de Alicante. De todas as fotos que tiramos, examinamos uma em especial. Esta aqui. Esta é a imagem. Quando ampliamos a imagem, vemos que aparece um olho. um outro olho, a barba, a cabeça. E aqui, aqui, olha, a cabeça de uma criança. Quando ampliamos a imagem no computador, nós vimos claramente, na penumbra, ao fundo, a silhueta de um monge com uma criança nos braços. apareceu uma silhueta de um monge com um filho em braços. Quando penso naquele momento, eu fico todo arrepiado. Talvez, ao morrer, os seres humanos se transformem em algo mais que pó e cinzas. Ou em algo mais que pó e humo. Quem sabe? Pedro Amoroso e os membros da CEIP estão convencidos de que a fotografia do monge pertence ao fantasma que habita o castelo de Alicante. A primeira série de fotos que parece mostrar o padre com o bebê é facilmente identificável como um simulacrum. Andrew Nichols é doutor em psicologia e diretor do Instituto Norte-Americano de Parapsicologia. Um simulacrum é uma coisa que parece outra. Por exemplo, quando pessoas dizem ver a face de Cristo num alimento ou no reflexo de uma janela. Se você analisar aquela fotografia cuidadosamente, verá que a imagem é apenas a descoloração da escada, porque dá para ver que a imagem se funde conforme vai para baixo. Ou seja, não está flutuando no ar, mas está na escada. Então eu afirmo que a imagem é uma ocorrência natural devido à descoloração das pedras da escada. E quando você olha de um certo ângulo, parece um homem de barba.